Hoje conhecemos os Dourados Campos de Gondor. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre os Campos de Pelennor, que circundam Minas Tirith. Antes de começarmos, já sabe o procedimento, deixe embaixo o seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Venham então comigo que hoje vamos para Gondor. Os Campos de Pelennor são a grande extensão de terra que corre ao redor de Minas Tirith e é marcada por ser uma grande planície dourada de campos férteis. O nome Pelennor traduz como terra cercada circundada em Sindarin. Seus elementos são Pel, que é circular, fazer círculo, and Dianed, que é no meio do meio, no centro, e Endor, que é terra ou habitação. O Pelennor se localizava bem fora de Minas Tirith, a oeste do rio Anduin, e ia até o sopé do monte Mindoluin. Como nos mapas mesmos podemos ver, estradas o atravessavam, vindo do norte indo a Rohan, do nordeste indo até os Gileath, ao sul indo até Pelargir, mas também é dito que várias estradas menores o cruzavam para todos os lados. Sendo seu nome terra circundada, o Pelennor em si é, portanto, toda a extensão de terra dentro das Ramas Error, as muralhas que protegiam os Campos, Minas Tirith e o seu porto. Pelo mapa também é possível ver sua posição estratégica, pois para cruzar de Rohan para o sul de Gondor de fato, era estritamente necessário que se cruzasse o Pelennor, Já que a oeste havia as cadeias das Ered Nimrais, as Montanhas Brancas, a leste o grande Anduin, e a norte a própria muralha do Pelennor, que podia ser acessada pelo Foranest, o único portão de acesso ao norte de Minas Tirith. Agora, antes de entrar em sua história, é bom notarmos que ele não era como nos filmes, apenas uma planície vazia, apesar de nos levar a pensar que era daquela forma, ao ler os livros vemos que bastante coisa acontecia no campo. Ele era uma terra produtiva, e não pouco como está escrito. Agora, Gandalf estava entrando nas amplas terras além do Ramas Error. Assim, os homens de Gondor chamavam o Muro Externo, que haviam construído com grande labuta depois que Ithilien caíra sob a sombra de seu inimigo. Por dez léguas ou mais, ele se estendia, partindo dos sopés das montanhas e voltando outra vez, envolvendo em seu cerco os Campos de Pelennor. Belas e férteis propriedades rurais nas longas encostas e terraços que desciam para os níveis mais baixos do Anduin. No ponto mais afastado do grande portão da cidade, a nordeste, o muro estava a quatro léguas de distância, e ali, de uma ribanceira carrancuda, vigiava as longas regiões planas junto ao rio, e os homens haviam no construído alto e forte, pois naquele ponto, por um passadiço murado, entrava a estrada vinda dos vaus e das pontes de Osgiliath, atravessando um portão guardado entre torres ameadas. No ponto mais próximo, o muro estava a pouco mais de uma légua da cidade, e isso era a sudeste. Ali, o Anduin, fazendo uma ampla curva em torno das colinas de Emin Arnen, em Ithilien do Sul, se virava abruptamente para o oeste, e o muro externo se erguia bem na sua margem. E abaixo dele se estendiam os cais e atracadouros de Harland, para embarcações que viessem rio acima dos feudos meridionais. As propriedades rurais eram ricas, com amplos campos cultivados e muitos pomares, e havia fazendas com fornos de lúpulo e paióis, apriscos e estábulos, e muitos regatos que ondulavam através da relva, vindos dos planaltos rumo ao Anduin. Porém, não eram numerosos os pastores e fazendeiros que habitavam ali, e a maior parte do povo de Gondor vivia nos sete círculos da cidade, ou nos altos vales das bordas das montanhas, em Los Arnar, ou mais ao sul, na bela Lebanon, com seus cinco rios velozes. Ali habitava uma gente intrépida entre as montanhas e o mar. Eram considerados homens de Gondor, porém tinham o sangue misto, e havia entre eles pessoas baixas e morenas, cujos antepassados vinham mormente, dos homens esquecidos. Que se alojavam na sombra das colinas nos Anos Sombrios, antes da chegada dos reis. Portanto, fica claro que era uma terra bastante movimentada e muito produtiva para a própria Minas Tirith e toda Gondor. Agora, falando de sua história, ele sempre foi como é, após a fundação dos reinos de Gondor e Arnor, salvo que não era cercado. Mas com a guerra contra Mordor, e a eventual perda de Minas Ithil, Ithilien, e eventualmente o lado leste de Osgiliath, as muralhas foram construídas como prevenção a invasões. Supomos que o Pelennor recebeu seu nome nesse período, dado o significado da própria palavra. Mas por todo o tempo em que Minas Tirith permaneceu intacta, seus campos continuaram produtivos, e com o trânsito normal do povo de Gondor e de terras distantes, sob os olhos vigilantes do rei, já que não se podia cruzar o campo sem passar pelo Portão Norte. Foi durante a Guerra do Anel, em 12 de março de 3019 da Terceira Era, que as forças de Mordor superaram as de Osgiliath, e o assalto a Minas Tirith começou. No dia 13 de março, as Ramas Error foram quebradas, e as forças de Sauron começaram a invadir os campos de Pelennor. Foram nessas recuadas que Faramir foi ferido, e eventualmente resgatado pela cavalaria de Minas Tirith, como está lá em O Retorno do Rei. No dia 14 foi quando os cavaleiros de Rohan, guiados pelos Druedain, chegaram na Floresta Cinzenta, e ouviram dos Batedores, que a muralha estava muito danificada, o que a alegrou muito a Elmer, que temia que ela ainda estivesse intacta, o que dificultaria muito a sua entrada nos campos de Pelennor. E nas primeiras horas do dia 15 de março, foi quando os Rohirrim chegaram no Forarnest, o portão norte da muralha, e o encontraram destruído. Assim está escrito, Daqui em diante, temos o trecho em que os Rohirrim entraram de fato no Pelennor. Abrindo aspas, não havia mais de uma légua até o lugar onde as muralhas externas se haviam erguido. Logo chegaram ali, demasiado cedo para Merry, e romperam gritos selvagens, e houve algum choque de armas, mas foi breve. Os orques que estavam ocupados nas muralhas eram poucos e atônitos, e foram rapidamente mortos ou expulsos. Diante da ruína do portão norte do Ramas, o rei parou outra vez. O primeiro Eorad dispôs-se atrás dele e em volta dele, de ambos os lados. Durnhelm ficou próximo ao rei, apesar de a companhia de Elfhelm estar mais longe, à direita. Os homens de Grimbold desviaram-se para o lado e contornaram até uma grande lacuna na muralha, mais a leste. Vimos, então, que as muralhas do campo foram bastante destruídas, o que acabou se tornando uma grande ajuda para os cavaleiros de Rohan. Como sempre na obra de Tolkien, há sempre um bem extraído de algum mal feito. E no Pelennor ocorreu o segundo maior ápice do Senhor dos Anéis, ficando atrás, apenas claro, para a própria destruição do anel. Vejamos como o campo estava durante o assalto na Minas Tirith. Abrindo aspas, o portão estava fechado. Por toda a noite, os vigias nas muralhas ouviram o alarde dos inimigos que vagueavam do lado de fora, queimando campos e árvores e retalhando qualquer homem que encontrassem a assolta, vivo ou morto. O número deles que já atravessaram o rio não podia ser estimado na escuridão. Mas, quando a manhã ou sua sombra indistinta se esgueirou por cima da planície, viu-se que o próprio medo noturno não o exagerara. A planície estava obscurecida por suas companhias em marcha. E até onde os olhos alcançavam, com esforço na treva, brotavam grandes acampamentos de tendas negras ou vermelho escuras em torno de toda a cidade sitiada, como uma imunda infestação de fungos. Laboriosos como formigas, orques apressados cavavam e cavavam linhas de fundas trincheiras em enorme anel, logo além do alcance de um tiro de arco das muralhas. E à medida que as trincheiras ficavam prontas, cada uma era preenchida com fogo, mas ninguém era capaz de ver como ele era inflamado nem alimentado, por arte ou feitiçaria. Durante todo o dia, a labuta avançou, enquanto os homens de Minas Tirith a miravam, incapazes de impedi-la. E à medida que era completado cada trecho da trincheira, podiam ver grandes carroções que chegavam, e logo ainda mais companhias do inimigo montavam, sempre atrás da proteção de uma trincheira, grandes máquinas lançadoras de projéteis. Nas muralhas da cidade não havia nenhuma grande o bastante para ter o mesmo alcance ou impedir o trabalho. E ali nesse estado o campo passou pela imemorável batalha dos campos de Pelennor. No próprio texto está escrito que nenhuma história contou seu relato completo. Tamanha a complexidade e escala da batalha. E mesmo a música do bardo de Rohan apenas começa a fazer jus a tudo que ali se passou. Muitos tombaram, com destaque ao rei Telden, sua montaria Snaumana, e o rei bruxo e sua montaria. Verde e longa cresceu a relva no túmulo de Snaumana, mas ficou para sempre negro e nu o solo onde foi queimada a besta. Mas todo o campo cresceu novamente após a destruição do anel. E ao fim da história, foi nele que ocorreu a coroação do rei retornado, Aragorn Elessar. Foi palco da maior batalha da Guerra do Anel. Foi nos belos campos de Pelennor que se deu o começo da vitória do bem sobre o mal. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre Gondor, especificamente sobre os campos de Pelennor. Se ainda não fez, deixe seu comentário hoje, um P. Inscreva, compartilhe e ajude o canal de diversas formas, seja compartilhando, seja comprando pelos nossos links de compras pela Amazon ou se tornando um membro e adquirindo seu escudo da membership do TT. Acesso a muito conteúdo exclusivo que só quem é membro tem. Então pessoal, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.